E aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games e dessa vez aqui pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo de The Sims Craft no canal junto com o Cauê E aí galerinha, aqui quem fala é o Cauê, estou aqui com meu filho, estou aqui com a minha mãe e TT Sua mãe? É minha irmã? A minha mãe, olha isso, ó, o cara tem filho e tá falando, não, não, mas peraí TT, não, não, peraí, ah, tô vendo, tô vendo, vai, 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 puxa, 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 puxa Um, dois, três, peraí, 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 te colocar, ó, olha lá, um, dois, três e vai, 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 ah, ah, ah Wiggle, 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 diamonds like a diamond, sim, aí, aí ó, wuhu Pra quem não sabe galera, essa é a dancinha do diamante, toda vez que tiver um diamante, a gente é obrigado a fazer a dancinha, senão a galera pode brigar com nós nos comentários Sim, ah, Cauê, tira aí os irons, por favor Cara, galera, eu realmente quero muito fazer mais semente de diamante, não tão, é porque tipo, ah, eu também tenho uma novidade pra mostrar pra vocês Deixa eu só guardar essas aqui Ah, diamante, ó, daqui a pouco já vai dar pra fazer um novo diamante, Cauê Planta aqui pra mim, por favor, o, as obsidians e o carvão que eu peguei, ó, tá, que eu vou lá mostrar a novidade que eu encontrei pra galera Tá, vai Galera, se liga só na nova galinha que eu e o Cauê encontramos em off Sim, mano, muito top Ah, essa daqui, ele encontrou no vídeo dele, né, se vocês aqui do canal não assistiram, nós encontramos uma galinha, uma vagalinha É uma mistura de vaca com galinha, cara, ó, ó o filhotinho, mano, é muito fofinho, velho Deixa na descrição pra galera ver aí Sim, e também, galera, eu encontrei uma galinha de redstone, cara, redstone, redstone Redstone, lá, 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 não, não tem essa música, a gente inventou agora É, na verdade, eu acho, galera, que essas galinhas começam a sumonar no mundo depois de um tempo, né, porque, cara, já tem muito tempo que a gente joga The Sims Crap Não, a verdade acontece o seguinte, pessoal, eu acho que tem, ou deve ter algum bug, ou deve acontecer que elas não nascem perto da gente Então a gente tem que ir pra muito longe pra tentar achar elas, ou nesse caso que a gente achou essa de redstone, do nada ela apareceu Tipo, a gente tava andando e do nada ela veio É, eu acho até, assim, tipo, ó, é, sei lá, velho, é, deve ser coisa do mod melhor pra gente, que agora eu tenho redstone e iron infinitos, né, agora eu só quero Eu quero o de diamante, ah, galinha de diamante, eu preciso Não, pera aí A gente tem, a gente tem Nós temos, a gente, nós, a gente, é, por quê? A gente temos? Não, você falou, só eu tenho, na verdade essas galinhas são nossas Ah, agora, olha o meu bloquinho indo pra cima de você Caraca, mano, olha a espadona dele, velho Ah, o meu tá lá em casa, o meu tá lá em casa Sim, ó, tem uma galinha de redstone aqui dentro, que cresceu das duas Mas, galera, o objetivo do vídeo de hoje é o seguinte, cara, eu, eu preciso ter um filho, né, eu, eu quero ter um filho, né, porque eu tenho, tenho saudades de ter o meu filho, né, como eu tinha antigamente E, cara, eu vou começar a expulsar os guardas que tão na minha casa, velho Caraca, tem muito guarda mesmo, ó, tem até um quartinho aqui do seu filho, mano, é legal, é bom você ter mesmo Ah, tem aqui o Alak, ó, mano, o que que é, isso é uma mina, velho É uma mina, velho, é uma mina, velho, olha o batonzinho dela, ai, que bonitinho Mano, qual é, eles fizeram a minha casa como o point, né, do rolê, velho Cara, que rola a palavra, você não tá nem ligado, eu acho que a noite a galera vem aqui pra fazer a rave, mano, eu tô ligado Mas, qual é, eu vou agora tentar ter um filho, né, velho Sim, mano, não, eu vou até sair de perto, né, galera Ter filhos Se o momento é um pouco íntimo Você não pode procriar enquanto está comprometido, você deve presentear esse habitante com um anel de casamento Ah, então nós precisamos ter um anel não basta eu ser rico, cara, o portão da minha garagem Acho que tava aberto a van, calma, me ajuda a estacionar os carros aqui rapidinho Sim, mano, ô, TT, só tem um probleminha A, a de redstone não dá pra você controlar ela não, né Ah, na verdade tinha que ter, fazer mais daquele lacinho lá, mas Não tá dando Como assim, não tá Não dá pra colocar nela Ah, provavelmente tem que domicicar ela, é porque esse é o novo bebezinho que nasceu Pega redstone e joga nela Ah, tá, deixa eu até Cara, é estranho, galera Porque é o seguinte, a galinha de redstone Ela bota redstone, mas ela é Domesticada com redstone, tipo, mano Tá ligado? Ela se autodomestica Mano, praticamente Ela come o que ela se chama autofagia Mano, ó, corre Aí, ó, viu? Ela tá pronta, agora é só Levar ela ali dentro Vem, bichinho, vem Nossa, quanto minério Eu acho que é só chamar ela assim, ó Aqui, ó, pronto, ó, coloca as duas aqui Não, vai fugir, vai fugir Aí, ó, vamos fazer o Churakacham, mano Aí, 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 nasceu outra de redstone Deixa eu fazer as de iron aqui, ó Caraca, mas que aí? As outras tá pra fora Ah, elas vão ficar aqui na região As de redstone também nem é tão Importante, ó, as de boi Elas dropam carne, velho Sim, velho, aqui, ó Vou fazer elas, ó Tá cruzando, tá cruzando Tá indo, tá indo Aê, uma vaquinha Cadê, cadê? Cadê a vaquinha, bebê? Ah, cadê ela? Ah, legal, galera Essas galinhas são mais legais do que Sei lá Os próprios mobs Tá, mas deixa eu entrar aqui dentro de casa E eu preciso dar um anel de casamento, né? Na verdade Sim, você tem que fazer um anel de casamento Porque senão você não vai conseguir nada, não, velho Anel? O TT já quer ter um filho sem estar casado Ah, o anel de casamento é mó simples, velho É só fazer três... Preciso de ouro, né? Eu só não sei se eu tenho ouro aqui comigo Qual é? Eu não sei se eu vou ter ouro aqui em casa, mano E eu preciso de um anel Ouro? Peraí, eu acho que ouro eu tenho lá em casa Ah, não, tem aqui, ufa Ainda bem Ia ser legal a gente... Galera, a gente quer... Mano, a gente vai ter que ficar correndo atrás Porque eu quero pegar a galinha de diamante, velho É uma necessidade Calma aí, então, cara Eu mereço, né? Ter uma festa de casamento decente, né? Eu não vou chegar nela e casar e falar Eu quero ter um filho, né? Eu preciso fazer a cerimônia de casamento Convidar meus parentes e tudo mais Então, cara, você me ajuda a construir Os negocinhos Pra fazer a cerimônia e tudo mais? Vamos, TT, mano Só que o problema é que a gente vai precisar de bastante cacto E não tem mais cacto aqui por perto Mas, olha que legal Se a gente pegar essas essências de natureza E colocar nessa forma aqui Olha lá Temos cactos, mano Uhul 24 E agora é só colocar eles aqui numa areia E eles vão criar E também a gente pode cozinhar Pra pegar as coisinhas e fazer as cores Galera Então eu e o Cauê Nós vamos fazer a cerimônia de casamento É... Eu vou fazer ela aqui nesse local Pior que aqui estão as vacas, né? Cauê, a gente precisa primeiro Antes de fazer a cerimônia Me ajuda a encontrar um local aqui, velho Tá, eu tava só tirando aqui Porque, mano Esses grilos são fala São... Caralho, eu vou fazer a cerimônia de casamento Na... Aqui Na garagem de casa, velho Galera Eu e o Cauê A gente vai preparar tudo E a gente já volta Pera aí Então, Constance Tá Tudo pronto Para o nosso casamento Uhul Nossos parentes estão aqui do lado Os meus carros Meu primo tocando piano E tirando a foto Cauê Preparado para celebrar Então... Já botei meu traje aqui De pau De coelhinho da páscoa Mas enfim, vai Coloque então A música Eu ia falar Marcha Imperial Se não me engano é Marcha Imperial Mas enfim Coloque a música Vai, Constance Vamos entrar A música tá difunda Ah tá, desculpa Você não é Então... Vem, Constance Ela decidiu ficar ali do outro lado Mas... Vem, Constance Vem, Constance Siga-me Aí, ela tá vindo Ah, quis passar por fora Ela tá tudo errada Vem, Constance Não, não, não Pera aí, pera aí Quebra aqui Vai, passa pelo lado Não, não Quebra o... Ah tá, se quebrou o negocinho Aí, aí, aí Aí, aí Não, ela tá felizona Fica... Não, não, não Para, para Calma, ela tá indecisa Pera Ela tá bem por aqui É por aqui, moça É aqui É aqui, é aqui É aqui que se casa, vai Boa Beleza Ela quis ficar do lado Dos parentes Ah, não Eu quero tirar foto Ah, é momento pra foto Então vai Foto Qual é? Pode, pode... Selfie Selfie Já tiramos a selfie Pode celebrar o casamento Então, mano Vai Estamos aqui hoje Para celebrar um casamento Entre autêntico e vulgo Games Cauê Contra... Caralho Eu falei errado Desculpa Fala isso Não, mano Eu não sei Desculpa, cara Vai, coi Realiza, mano Ele sei Ele sei Ele sei Não tem casamento Só fala, mano Já pode beijar a noiva Alguém tem alguma coisa Contra esse casamento Tá, tô nem aí Aí Eu nunca fiz um casamento, velho Eu tô com pressão, velho Eles tão me olhando Só realiza o casamento Eu não vou embora, não, velho Olha lá O irmão Meu irmão já falou que eu fiquei novo Só por causa dos presentes Não Vai, coi Eu quero casar, mano Realiza o casamento logo, velho Tietê, Tietê Oi Só olha no olho Tô olhando, velho Morri NÃO Então, Constância Já que o cara ali já tá ficando a noite Ele não tá conseguindo dar conta Eu fiz todo esse preparativo por você E dizer também que Casando comigo A gente nunca vai passar por nada Por causa das minhas barras de dinheiro Uma oi Olha aqui Uma oi Caraca Você pode falar dessa grana antes, hein Eu os declaro Mas enfim Ela dormiu Não, não, não Dorme não Interagir Conversar Enfim Eu queria te pedir Eu queria saber Constância Se você vai estar comigo Na saúde E na doença Na riqueza E na pobreza E Vai estar sempre Contudo Você vai estar comigo Vai, Constância Impressionante Ela tá Ela vai estar, mano Ela está impressionante Porque ela ficou impressionada Então Presente pra ela Vamos lá Anel de casamento Uhul Aê Casei 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 Vamos embora, Constância Caraca Eu tô indo pra minha casa Eu tô casado Casamento na garagem Uhul Constância Amor da minha vida Me dá um beijo Né Só pra Beijo Porque de repente Você está sendo Bom comigo Porque eu te amo É o amor É o amor Constância Enfim, galera Finalmente estou casado Aqui no The Sims Craft Cara Sério Tô bem feliz Eu queria se vocês também Curtiram o casamento Estão felizes Porque agora eu tenho uma pessoa Que eu posso amar e me ama Não se esqueçam de deixar o gostei Pessoal Por favor Sério Clica aí no botão de gostei E se puder também compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais E é isso Cauê Muito obrigado também por realizar esse casamento feio Né Agora eu vou Mano Eu ia ter meu Deixa eu já Não, não, não Eu vou deixar pra ter o filho no próximo episódio Quando a gente for pra Né Pegar uma viagem Tá ausente Caso Porque ainda tava muito cedo Mas enfim Ai, morri Cauê morreu no meio do casamento E é isso, galera Muito obrigado Valeu e fui Fui Tchau Tchau